Olá telespectadores da Construtora Neonha, com muita alegria que estamos aqui em Bebedouro, na nossa sede, com um casal que acabou de assinar o contrato. Oswaldo é o nosso corretor e queria que falasse um pouquinho pra nós mais dessa tela. Hoje estamos aqui então com o casal Bitor Hugo e Erika, estamos muito felizes pela presença de vocês aqui, muito obrigado, espero que vocês estejam muito felizes na casa de vocês, tá? Como é que vocês estão se sentindo? Muita felicidade, um sonho realizado. Muito obrigado por vir a vocês, viu? Obrigado, até sempre. E pra você que tem um sonho na casa própria, entre em contato conosco. A nossa sede fica na Francisca Inácio, número 98, Construtora União. Você sonha, nós realizamos.